Olá galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para darmos continuidade ao nosso vídeo sobre Temor e Tremor, uma obra de 1843 de Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, pai do existencialismo cristão. No último vídeo eu falava que em Abraão existe um paradoxo da existência, dizendo que a força é fraqueza, sabedoria é loucura, esperança é demência e o amor é ódio contra si. Ou seja, aí o Soren Kierkegaard traz para a gente uma definição rica dentro de Temor e Tremor do que significa fé. Fé, portanto, é acreditar no absurdo. E o texto ainda diz que Abraão acreditou para essa vida. Não é acreditar no absurdo para uma próxima vida, somente, para a infinidade ou para a eternidade. Não, o texto diz que Abraão acreditou no absurdo para essa vida. Diante do paradoxo da existência, Abraão teve que aceitar essa realidade de que ter fé é acreditar no absurdo. As grandes coisas, olha só que interessante essa frase solta, esse aforismo solto dentro do texto Temor e Tremor, diz, as grandes coisas nunca provocam dano, quando são encaradas com sublimidade. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos paradoxos, mesmo diante desse conflito interno que é a própria dialética da existência, mesmo diante de tudo isso, as coisas, as grandes coisas, elas não provocam danos quando elas são encaradas como sublimidades. Em meio à dor, existe a flor que nasce no asfalto, algo do tipo assim, me parece que chama a atenção. Chama isso quando eu leio esse texto. Então, ele admite, é só em que ele admite, eu não consigo realizar esse movimento da fé e não posso serrar os olhos e lançar-me de cabeça plena de confiança no absurdo. Então, ele mesmo admite essa incapacidade dele em lidar com aquilo que Abraão fez e teve que lidar. Então, uma das coisas que a gente precisa observar, e eu acho que isso eu vou deixar para outros vídeos, é o seguinte, são os conceitos. Ele traz muito esse conceito de movimento. Ao mesmo tempo que você lendo a obra do Soren Kierkegaard, você percebe uma ruptura massiva, drástica dele em relação ao Hegel, ele está partindo do Hegel. Então, ao mesmo tempo que ele está criticando o Hegel, ele está partindo do Hegel. Então, existem muitos elementos hegelianos. E um dos elementos hegelianos que tem toda essa questão é a própria noção de dialética enquanto conflito, mas também a noção de movimento. Existe um movimento que precisa ser realizado pelo cavaleiro da fé. E esse é outro conceito. O cavaleiro da fé e o herói trágico são dois tipos ideais, vamos dizer assim, para usar Weber, diferentes dentro da obra Temor e Tremor. Então, para ele, é exatamente essa ideia de que é necessário realizar um movimento da fé. O movimento da fé de crer no absurdo, o movimento de se lançar cegamente, o movimento de acreditar no impossível, o movimento de vivenciar a impossibilidade. Então, existe algum tipo de movimento. Movimento é uma palavra que todo mundo sabe que é importantíssima e fundamental para a filosofia hegeliana. Então, ele vai dizer para a gente, ter fé sem reconhecer a impossibilidade é engano, porque ter fé é exatamente acreditar nesse absurdo. Então, com efeito, ele vai dizer para a gente, o movimento da fé deve constantemente, olha, é um movimento que não acontece simplesmente de uma hora para a outra, é um movimento que acontece. acontece, né? E aí, se você for para a própria Sagrada Escritura, você vê que existe lá uma denominação de que fé em fé, de que glória em glória, né? Você vai, é um movimento que seja constante, né? O justo, ele vai nesse movimento de fé em fé ou de glória em glória. Mas o Kierkegaard traz para a gente exatamente essa ideia de que a fé deve ser constantemente efetuar-se. A fé vai se efetuando, né? Ela vai se efetualizando, vamos dizer assim, em virtude do absurdo. Mas aqui existe uma questão essencial, de maneira a não perder o mundo finito. Como eu disse, ele acreditou para o mundo agora, ele acreditou para essa vida, né? Não pode perder o mundo finito, antes, pelo contrário, permite você ganhar esse mundo constantemente, né? Mesmo com todos os paradoxos, conflitos existenciais, dificuldades, você está ganhando esse mundo, você não está perdendo esse mundo em nome de outro, né? Ao menos para o Soren Kierkegaard. Aí ele traz uma definição de cultura, que eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu acho interessante, que a definição de cultura é que a cultura é o ciclo que o indivíduo percorre para chegar a si próprio. Então, cultura é uma busca do individual, né? A cultura, ela vai se efetivando à medida que é esse ciclo que vai revelando a individualidade daquele ser, né? Daquele ser existencial. Aquele que não aderir ao caminho não adiantou nascer na mais bela das épocas, porque o grande caminho da vida é você conseguir atingir esse pico de individualidade, né? Esse pico existencial, onde você consegue achar a sua individualidade naquele lugar. E é interessante, se nós formos observar nesse sentido, que há uma contradição em relação à maioria das teologias cristãs, porque a maioria das teologias cristãs enfatizam a comunidade, enfatizam o social, enfatizam a coletividade, né? Enfatizam a unidade nesse sentido, mas não a unidade, eu acho que não. Eu acho que enfatiza mais o comunitário, o comum, né? A vida social, o coletivo. Acho que a maioria das teologias cristãs é assim. Nesse sentido, a teologia de Kierkegaard é uma teologia diferente, porque ela busca o pico da individualidade. Aquele momento onde você não tem mais ninguém, onde você não tem mais chão, você não tem mais o chão da moral, do geral. Você... é você e você. É você e a fé no absurdo. É você e a cara no impossível. Entende? É você e Deus. E ninguém mais, naquele instante. Então, é uma teologia diferente nesse sentido. Fé, portanto, para ele não é renunciar. Fé é aceitar tudo aquilo que a vida lhe oferece, como ela lhe oferece. É interessante que eu conversava com um amigo, eu falava assim, cara, será que um leu o outro, né? Será que Nietzsche leu Kierkegaard? Kierkegaard leu Nietzsche? Ficava pensando em relação a isso, mas um colega meu falou que não. Mas parece que no final da vida Nietzsche ficou sabendo que existia um Kierkegaard, alguma coisa assim, e leu alguma coisa do Kierkegaard a respeito. Não sei se isso é verdade, se é só um conto mais interessante, né? Que me lembrou muito, quando eu li esse texto, de que ter fé é acreditar e aceitar aquilo que a vida lhe oferece, me lembrou muito o amor fátio do Nietzsche. E aí, eu gostaria então de terminar esse vídeo dizendo essa citação própria do texto. Na coleção Os Pensadores, se encontra na página 237. Diz assim, urgem, então, abster-nos de pregar acerca de Abraão. Lembrando que Abraão é aquele que foi convocado por Deus para sacrificar o seu filho da promessa. E Abraão sobe o monte e vai sacrificar o seu filho quando aparece um cordeiro que Deus provê para que ele não mate o filho dele. Mas Abraão, em alguma medida, sacrificou o seu filho, porque ele ia bater o cutelo e matar o seu filho. Então, é essa história que Kierkegaard está trabalhando como um objeto, ok? Aí ele diz, urgem, então, abster-nos de pregar acerca de Abraão. Creio, no entanto, que não. Se porventura eu tivesse que falar sobre ele, pintaria antes de mais nada a dor da prova. Para terminar, sorveria como sanguessuga toda angústia, toda a miséria e todo o martírio do sofrimento paternal para apresentar o de Abraão, fazendo notar que, no meio de suas aflições, ele costumava crer. Recordaria que a viagem durou três dias e ainda uma boa parte do seguinte, e mesmo esses três dias e meio duraram infinitamente mais tempo que os milhares de anos que me separaram do patriarca. Chegado a esse ponto, lembraria que, segundo minha opinião, todos podem dar meia volta e voltar para trás no caminho de Abraão, antes de subir Morijá. Que todos podem, a cada momento, arrepender-se da decisão e voltar para trás. Agindo dessa maneira, não corro nenhum perigo nem receio. Sequer de despertar em alguns o desejo de sofrerem a prova tal como Abraão, convidando todos a imitá-lo, caindo ridículo. Nesse sentido, a fé que o Kierkegaard está apresentando não é uma fé para todos, né? Não é uma fé para todos. Vamos dizer assim, isso daqui é difícil você pregar numa igreja um negócio desse, né? Todo mundo viver algo tão insano, tão, tão, tão... Enfim, não tenho palavras para dizer, mas algo tão voraz que é a fé no absurdo desse cara. É insano você pregar um negócio desse na igreja, não rola. As pessoas não querem isso, né? Ao menos é o que parece. Então, eu gostaria de encerrar com esse texto dizendo para a gente que deve ser muito angustiante, deve ter sido muito caloroso. Abraão deve ter suado demais diante daquela situação, diante daquele momento, né? Abraão deve ter... Aqueles três dias e meio, como ele diz, nem a minha distância em relação à vida daquele patriarca pode ser comparada. Porque aqueles três dias e meio deve ter durado uma infinidade para aquele homem. Porque ele sabia que ele ia ter que sacrificar o seu filho. Ele sabia que ele ia ter que sacrificar o seu filho. Mas ele tinha fé, ele tinha fé que em qualquer momento, Deus proveria o Cordeiro. Mas Deus proveria o Cordeiro. Mas dentro dele, aquela realidade teria teria que ser acontecida. Porque ele precisava de amar a Deus em cima de todas as coisas. E isso é de um pacto impressionante dentro da filosofia. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. até o próximo Pincelado Summer. É hora de dar tchau!